É o GM, no beat, emplacamos mais um Eu ouvi falar de um baile, oi que tá pôcando Ravacece a parte jogando o asfalto, em mim cá sem parar Camarote, nós tá encostando, montando pros lábios Como o que se faz, quebrando sua banca, sempre quero mais Mais, mais, uma mulher não basta, nós sabe como funciona O que há do fundo falso lá no banco do carona Tem um quilo de ar, se uma miraleza é monstrona Eu sou que inglês de dedeira, sei que te pressiona e te açonga Se não poupar o parceiro, eu nem saio de casa Tô perdido com tanta mulher, no camarote, no magnata Em Mica Loja, é onde eu me sinto em casa Tô com meu mano, mas que deixa que a conta não é vaga Tudo tem começo e também tem fim Não nasci pra reboar dela, que foi feita pra mim Tudo tem começo e também tem fim Não nasci pra ela, ela foi feita pra mim Eu ouvi falar de um baile, oi que tá apocando A vacia se aporte jogando um assalto, em Mica Sem parar Camarote, nós tá encostando, montando pros lábios Como o que se faz, quebrando sua banca, sempre quero mais Mais, mais, uma mulher não basta, nós sabe como funciona O que há do fundo falso lá no banco do carona Tem um quilo de ar, se uma miraleza é monstrona Eu sou que inglês de dedeira, sei que te pressiona e te açonga Se não poupar o baceno, eu nem saio de casa Tô perdido com tanta mulher, do camarote, do magnata Mica Loja, é onde eu me sinto em casa Tô com meu mano, mas que deixa que a conta não é vaga Tudo tem começo e também tem fim Não nasci pra reboar dela, que foi feita pra mim Tudo tem começo e também tem fim Não nasci pra ela, ela foi feita pra mim Eu ouvi falar de um baile, oi que tá apocando Ravacece a porta e joga no assalto, em mim cá separa Camarote, nós tá encostando, montando pros lados Como o que se faz, quebrando sua banca, sempre quero mais Mais, mais, uma mulher não basta, nós sabe como funciona O que há do fundo falso lá no banco do carona Tem um quilo de ar, se uma miraleza é monstrona Eu sou que inglês de dedeira, sei que te pressiona e te açonga Se não poupar o baceno, eu nem saio de casa Tô perdido com tanta mulher, do camarote, do magnata Mica Loja, é onde eu me sinto em casa Tô com meu mano, mas que deixa que a conta não é vaga Tudo tem começo e também tem fim Não nasci pra revoar dela que foi feita pra mim Tudo tem começo e também tem fim Não nasci pra ela, ela foi feita pra mim